Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 886 agricultores dos municípios de Major Isidoro, em Alagoas e Demerval Lobão, no Piauí, vão receber os benefícios do Garantia Safra relativos ao período de 2014 e 2015. Os pagamentos serão feitos ainda este mês. A ajuda financeira é para socorrer produtores rurais que perderam pelo menos 50% da safra por conta da seca ou excesso de chuvas de culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. O projeto do governo para renegociar a dívida dos estados com a União vai ser analisado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram na noite de ontem o pedido para acelerar a tramitação da medida. O acordo entre a equipe econômica e os governadores permite aos estados alongar a dívida em 20 anos, reduzindo o valor das parcelas pagas à União. Pela proposta, o pagamento fica suspenso por seis meses e volta a ser feito em janeiro do ano que vem. As prestações vão aumentar progressivamente até atingir 100% do valor, o que deve ocorrer em julho de 2018. Há 23 dias das Olimpíadas, a delegação de atletas olímpicos se apresenta hoje no Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está lá e tem mais e conversa agora com a gente. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. Pois é, às 11h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício, Michel Temer, participa da cerimônia de apresentação da delegação olímpica de atletas brasileiros já classificados para os Jogos Olímpicos de 2016. São esperados por aqui dezenas de atletas de várias modalidades para esse encontro, portanto, com o presidente em exercício Michel Temer. O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio a maior delegação da história. Já são 460 vagas garantidas aos atletas brasileiros, superando o recorde das Olimpíadas de Pequim na China em 2008, quando o Brasil levou 277 competidores como país sede. O Brasil tem direito à vaga em quase todas as modalidades olímpicas, respeitando, claro, critérios técnicos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional e também pelas federações internacionais ao todo, cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países membros do Comitê Olímpico Internacional participam da primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul, que começa, a gente lembra, daqui a 23 dias. Bom, falando ainda da agenda do presidente em exercício, antes de se reunir com a delegação brasileira aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício recebe daqui a pouco, a partir das 10h30 da manhã, integrantes da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. A entidade deve apresentar demandas, pautas prioritárias dos governos locais, em especial aquelas demandas que não impactam no orçamento que já estão sendo discutidas no Congresso Nacional, como, por exemplo, a atualização da Lei Complementar do ISS, o imposto sobre serviços, entre outros temas que eles vão levar para o presidente em exercício. E, na tarde, na parte da tarde, às 4 horas da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, está uma audiência com o senador do Amapá, Davi Alcolumbre, do Democratas, e também com o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT. Esse encontro, portanto, marcado para as 4 horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. O número de trabalhadores domésticos com o FGTS aumentou depois da entrada em vigor da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Em um ano, o crescimento passou de 600%. Há quase 15 anos, essa é a rotina de Crista. Lavar, passar e cuidar de casa. Ela é uma das 6 milhões e 400 mil pessoas trabalhando como domésticas no Brasil. Boa parte do tempo trabalhado foi sem carteira assinada e sem contribuição para o INSS. Com isso, a aposentadoria vai ter que esperar mais dois anos. Mesmo tendo que esperar mais um pouco, Crista comemora os direitos adquiridos ao longo do tempo. Antes, a gente não tinha muita segurança, né? Trabalhava, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, não tinha... Ganhava, assim, trabalhando o mês, pagava e pronto. Só isso. Além da carteira assinada e garantia de direitos, desde o ano passado, Crista passou a contar com outros benefícios, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E se for demitida sem justa causa, pode receber o seguro desemprego, o que foi conquistado com a aprovação da chamada PEC das Domésticas. É muito mais seguro para a gente, se caso ficar doente, tem a garantia do INSS, né? Se poder ficar encostado. Então, tem muitas garantias boas, né? Que melhorou bastante para a gente, né? A PEC contribuiu para diminuir o número de trabalhadores domésticos que estavam na informalidade. Segundo dados do IBGE, entre janeiro e março de 2015, eram 68% dos domésticos trabalhando sem carteira assinada. No mesmo período deste ano, esse percentual caiu para 64%, o que significa que mais de 33 mil pessoas passaram a ter registro em carteira. A lei também prevê intervalo de almoço, pagamento de adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e recolhimento de INSS. Os empregados passam a ter também jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro desemprego. E o número de empregados com FGTS aumentou quase sete vezes. Passou de 190 mil em junho de 2015 para mais de 1 milhão e 300 mil em maio deste ano. Um crescimento de 621%. Tudo porque a nova lei tornou obrigatória a contribuição. O FGTS permite que o empregado, se for demitido sem justa causa, ele possa ter um recurso para se manter no período em que ele procura outra colocação. Então isso é muito importante como proteção ao trabalhador. E além disso, tem outros casos de saque do FGTS, por exemplo, quando algumas doenças ele pode sacar o recurso. Em caso de desastres naturais ele também pode sacar e em caso de compra de moradia própria. Então é uma garantia a mais para o trabalhador. E eu entendo como muito importante, junto com os demais direitos que os trabalhadores domésticos já tinham ou passaram a ter com a PEC das domésticas, eu diria que hoje nós temos um arcabouço de direitos bastante bom que protege esses trabalhadores. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta